Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Está sozinha agora? Chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me dançar com teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo Ei, Jô Onde anda, meu amor, hein? Paulinho, paixão Coladinho, coladinho Bora! A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me dançar com te chamar Vem me dançar com teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Palminho, paixão, paixão, você me quer, me acha mulher Coradinho, coradinho, bora Eu não fiz nada pra você, não querei ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faz feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantava e colher Eu não tô te jogando praga, tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viro feliz Pensa no que fez, a minha cara racha Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Olha o que eu disse Me acha, me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Palminho, paixão, e essa é nossa Você me quer, me acha Eu não fiz nada pra você, não querei ficar comigo Me despreza, me vê sofrer, te faz feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantava e colher Eu não tô te jogando praga, tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria, você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensa no que me fez, a minha cara racha Quer mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Olha o que eu disse Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, mulher, me acha, se você me quer, agora então me acha Paulinho, paixão Vamos além, Macli O gato dos teclados Coladinho, coladinho, bola Morumbi Veículos, a mais completa Só me larga do meu pé Sem pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabundo Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabundo Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Paulinho Paixão Só me larga do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabundo Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem com tiquito vagabundo Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cinho me tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver afim Choro, te ligo E forro teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar É meu amigo, eu voltando Agora que tá chorando sou eu Paulinho, paixão Coladinho, coladinho, bora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando Eu vou afir Agora eu choro Te ligo e dou Eu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo e dou Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão A aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando Eu vou afir Agora eu choro Te ligo e dou Eu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Venha me salvar Choro, te ligo e dou Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora Choro, te ligo e dou Eu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo e dou Pelo seu amor Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora eu choro Paulinho Paulinho, paixão Colatinho, colatinho Bora Alô Fala comigo Minha princesa Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Eu ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postão Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô Alô Amor Fala comigo Alô Alô Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô Alô Diz um alô Coração Paulinho, paixão Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô Alô Amor Fala comigo Alô Alô Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Diz um alô Coração Alô 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 Amor Fala comigo Alô 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 Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Diz um alô Coração Esse é mais uma nossa Que o Brasil já conhece Paulinho Paixão Pode Pode Bora Para amor que não me ama É pai a cor fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo ver o perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Simão e simara Os coleguês do Forró do Moído Obrigado por ter mostrado a minha música pra todo o Brasil Paulinho Paixão Pode, pode, bora Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Cabou, cabou Cabou, cabou Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Paulinho Paixão Coladinho, coladinho Bora! Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Paulinho Paixão Coladinho, coladinho Bora! Pensei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor O meu novo amor A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Meu amor, se ainda me ama falha agora Se não for, dizer adeus e cair fora Paulinho, paixão, coladinho, coladinho, bora! Será que você ainda tá sozinha? Ou já tem outra pessoa? Será que você ainda tá na minha? Ou já anda por aí sorrindo à toa? Será, será que você não é quem eu pensava? Será, será que realmente você me amava? Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Meu amor, se ainda me ama falha agora Se não for, dizer adeus e cair fora Meu amor, se ainda me ama falha agora Se não for, dizer adeus e cair fora Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Agora eu tô sozinho, quebrei a cara Perder você foi caro, por favor me diz onde errei Se não for, dizer adeus e cair fora Será, 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 será Ele pode até tentar te amar como eu te amei Mas nunca vai nem beijar você Se eu te magoei, por favor me diz onde errei Quando ele te tocar, não vai ser tão bom assim Sei que até na hora H vai se lembrar e chamar por mim Coisas da vida Nas leis do coração Não há saída Só uma solução O amor de quem você ama É o remédio pra curar O Brasil que te acompanha O amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro, além da cama Paulinho, paixão O ritmo que tá invadindo o Brasil Goladinho, goladinho, bora! Coisas da vida Nas leis do coração Não há saída Só uma solução O amor de quem você ama É o remédio pra curar O Brasil que te acompanha O amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro, além da cama Por inteiro, além da cama O amor de quem você ama É o amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro, além da cama Por inteiro, além da cama Por inteiro, além da cama Eu poderia te enganar Mentir Fingir e esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, coração Paulinho, paixão Eu poderia te enganar Mentir Fingir e esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa Me perdoa Não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Voltar comigo Não Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, atrás A nossa felicidade, nos amamos você sabe Paulinho, paixão! Às vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo eu quero é nunca te perder Desejo e espero que possa compreender Que eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor Às vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo eu quero é nunca te perder Desejo e espero que possa compreender Que eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece esse amor Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Fala, não se cala Guarda essa mala Guarda essa mala Diz que não Faça o que posso fazer Fazer sua coração Fala, não se cala Fala, não se cala Fala, não se cala As atitudes é que marcam Eu sempre te perdoa Mas nunca vai mudar Faça o que seu coração mandar Você fazendo assim vai perder seu lugar E fica tarde pra depois voltar Chega de macio quando quer me ter Mas depois você sume e ninguém mais te vê Você me tira a paz e faz como ninguém Nunca para que até nesse vai e vem Quando você me zaga até de raiva eu choro Mas eu te beijo sorrindo, te perdoo, te adoro Tenha fé em Deus, um dia tudo passa Me dá um beijo, venha aqui me abraçar Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que seu coração mandar Palavras bonitas com o vento se vão As atitudes é que matam Eu sempre te perdoa mas nunca vai mudar Faça o que seu coração mandar Você fazendo assim vai perder seu lugar E fica tarde pra depois voltar Chega de macio quando quer me ter Mas depois você sume e ninguém mais te vê Você me tira a paz e faz como ninguém Nunca para que até nesse vai e vem Quando você me zaga até de raiva eu choro Mas eu te beijo sorrindo, te perdoo, te adoro Tenha fé em Deus, um dia tudo passa Me dá um beijo, venha aqui me abraçar Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que seu coração mandar Palavras bonitas com o vento se vão As atitudes é que matam Eu sempre te perdoa mas nunca vai mudar Faça o que seu coração mandar Você fazendo assim vai perder seu lugar Você fazendo assim vai perder seu lugar E fica tarde pra depois voltar Não fale coisas lindas só pra me agradar Faça o que seu coração mandar Palavras bonitas com o vento se vão As atitudes é que matam Eu sempre te perdoa mas nunca vai mudar Faça o que seu coração mandar Você fazendo assim vai perder seu lugar Você fazendo assim vai perder seu lugar Fica tarde pra depois voltar Fica tarde pra depois voltar Coladinho, coladinho, bora! Não sei se eu fiz o certo Mas ter você por perto não dava mais Você não joga aberto Chega de mentira, me deixa em paz Lembra aquele dia que eu te pedia Não troque o que deseja pelo seu amor Mas você nem me ouvia e não percebia Que eu te amava tanto e você nem deu valor Vai! Viver sua vida pode me esquecer Vai! Você não vale a pena voltar pra você Vai! Siga o seu caminho que encontre a paz Vai! Não te quero mal, só não te quero mais Paulinho, paixão! Coladinho, coladinho, bora! Não sei se eu fiz o certo Mas ter você por perto não dava mais Você não joga aberto, chega de mentira, me deixa em paz Lembra aquele dia que eu te pedia, não troque o que deseja pelo seu amor Mas você nem me ouvia e não percebia que eu te amava tanto e você nem deu valor Vai, vive a sua vida, pode me esquecer Vai, você não vale a pena voltar pra você Vai, segue a sua estrada que encontre a paz Vai, não te quero mal, só não te quero mais Vai, vive a sua vida, pode me esquecer Vai, você não vale a pena voltar pra você Vai, segue a sua estrada que encontre a paz Vai, não te quero mal, só não te quero mais Paulinho, paixão, coladinho, coladinho, bora Desejo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim, valeu Você e eu Foi bom te amar Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente em sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai, com Deus eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Desejo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz E saiba o jeito certo de te amar Pra mim, valeu Você e eu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente em sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai, com Deus eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Pode seguir em frente em sua estrada por aí Deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vai, com Deus eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Uma mulher é bom Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma, segunda, uma, na terça, uma, na quarta, uma, na quinta, uma, na sexta, uma, no sábado que traz Uma amiga pra domingo que mulher não quer demais Uma, segunda, uma, na terça, uma, na quarta, uma, na quinta, uma, na sexta, uma, no sábado que traz Uma amiga pra domingo que mulher não quer demais Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Paulinho, paixão Oh, trem bom demais Coladinho, coladinho, bora Uma, segunda, uma, na terça, uma, na quarta, uma, na quinta, uma, na sexta, uma, no sábado que traz Uma amiga pra domingo que mulher não quer demais Uma, segunda, uma, na terça, uma, na quarta, uma, na quinta, uma, na sexta, uma, no sábado que traz Uma amiga pra domingo que mulher não quer demais Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Uma mulher é bom Duas é melhor Três, quatro, cinco, seis, sete, ruim é só Oh, coisa boa a mulher, pega ela e dança, coladinho, coladinho, bora! Como diz meu amigo, chão de avião, apaga essa ideia, meu irmão, e vem dançar, coladinho, coladinho, bora! Paulinho, paixão! Quem fuma cigarro, tosse o tempo todo, vive com pigarro feito galinha com gogo, Não dá pra beijar, nem falar de perto, boca de fumante, a mesgoto ao céu aberto, seja vivo, meu amigo, fique esperto! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Homem que fuma brocha, se liga, meu irmão, mulher carente, arrocha, depois o ricardão, Cigarro é prejuízo, no bolso e na saúde, câncer é um perigo, se ame, se cuide, mulher, vou dizer como é que é! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar melhor o clima! Paulinho, paixão! Quem fuma cigarro, tosse o tempo todo, vive com o pigarro feito galinha com coco! Não dá pra beijar, nem falar de perto, boca de fumante, é o esgoto a céu aberto, seja vivo, meu amigo, fique esperto! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Homem que fuma brocha, se liga, meu irmão, mulher carente, arrocha, depois o ricardão, Cigarro é prejuízo, no bolso e na saúde, câncer é um perigo, se ame, se cuide, mulher, vou dizer como é que é! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, menino, solta o tabaco, menina, pare de fumar pra beijar melhor o clima! Solta o tabaco, 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 pare de fumar! Solta o tabaco, 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 quero te beijar! E dançando, coladinho, coladinho, bora! O ritmo que tá invadindo o Brasil! Solta o tabaco, 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 solta o tabaco Não resisti, me aproximei, mil desculpas só pra te dizer Que você é maravilhosa, especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa, como meu anjo, minha celebridade Vou te amar na cama, no chuveiro, tirar seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro, alô de sol nós dois Na cama, no chuveiro, adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro, matar a sua fome Meu amor, eu hoje tô daquele jeito, internado Maluco, tô apaixonado, meu amor Ninguém ama você, mas o que eu duvido quer É casar comigo, meu amor Eu hoje tô daquele jeito, internado Maluco, tô apaixonado, meu amor Ninguém ama você, mas o que eu duvido quer Quer casar comigo, meu amor Paulinho, paixão, o rei do corte Na cama, no chuveiro, tira seu baby doll depois Beijar seu corpo inteiro, alô de sol nós dois Na cama, no chuveiro, adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro, matar a sua fome Meu amor Meu amor, eu hoje tô daquele jeito, internado Maluco, tô apaixonado, meu amor Ninguém ama você, meu amor Ninguém ama você, mas o que eu duvido quer É casar comigo, meu amor Eu hoje tô daquele jeito, eu hoje tô daquele jeito, internado Maluco, tô apaixonado, meu amor Ninguém ama você, mas o que eu duvido quer Quer casar comigo, casar comigo Quanto tempo, que saudade do seu beijo Aquele olhar tão lindo e cheio de desejos Da primeira vez que a gente fez amor Especial, inesquecível me mostrou Ou é que alguém faz outro alguém esquecer o mundo E muda os nossos sentimentos em segundos O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo, é só felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A luz do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A luz do meu coração Esqueço não Minha vida no paixão Esqueço não Anjo no meu coração É pra dançar, é coladinho Paulinho, paixão O rei do coletivo Como é que alguém faz outro alguém esquecer o mundo Você mudou a minha vida em segundos O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo, é só felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A luz é do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A luz é do meu coração Esqueço não Minha vida no paixão Esqueço não A luz é do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A luz é do meu coração Esqueço não Minha vida no paixão Esqueço não O anjo do meu coração É isso aí no Elson, tecla Pra dançar bem coladinho, viu? Show! Show! E aí Ê, paixão Eu amo você Coladinho, coladinho Ao pegar esse avião Eu vou tarde de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Hoje nem me escutava Hoje nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo E essa é a guitarra mais famosa do Brasil Vai vir no Bahia Taurinho, puxa Coladinho, coladinho Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Tenho a chance Vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Anjo Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canto agora Canto agora pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Você Paulinho, paixão O reino, paixão Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas no seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei quem é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Ou não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Ou não Melhor é vir aqui Oh, paixão Fala que me ama E vamos dançar bem coladinho Vamos Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Vai Então fala 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 Anjo do meu coração Fala 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 Diz alô, paixão Fala Fala Anjo do meu coração Fala 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 Diz alô, paixão Alô, paixão Oh, meu pai É bom encontrar Quando eu as precisava Deus Pra te agradecer Não faça Pra ninguém Se quer que ninguém Faça Pra você Se quer que ninguém Faça Pra você Se quer que ninguém Faça Pra você Apaixonado Apaixonado Eu canto Eu bebo Eu choro Por você Não sou cachorro Não, mas Toma-se Levando Uma vida De cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Uma fechada É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Paulinho Paixão Eita É a galera da Moro Viver aí Com a gente aqui Um abraço Sem ela Fico perdido Deus O que é que eu faço Agora Sem pensar E aborrecido Mandei meu amor Embora Hoje choro Arrependido Tô aqui Pedindo arrego Ouça o que eu tenho Sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto Eu bebo Eu choro Por você Não sou cachorro Não, mas Toma-se Levando Uma vida Radical Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo se mandando Um bar Fechando É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Paulinho Paixão Pode Pode Bora Sem ela Fico perdido Deus O que é que eu faço Agora Sem pensar E aborrecido Mandei meu amor Embora Hoje choro Arrependido Tô aqui Pedindo Arrego Ouça o que eu tenho Sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto Eu bebo Eu choro Por você Não sou cachorro Não, mas Tô assim Levando Uma vida De cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Um bar Fechando É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma Apaixonado Eu canto Eu bebo Eu choro Por você Não sou cachorro Não, mas Estou assim Levando Uma vida De cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo Se mandando Um bar Deixando É o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo Calma